Textos de 20 autores diferentes fazem parte do livro Mosaico Literário, que foi lançado na Assembleia Legislativa. A coletânea foi idealizada pelos membros da Academia Nacional de Ciências, Letras e Artes, que tem sede em Florianópolis. Nasceu a academia já com o propósito de começarmos com a primeira obra. Então, nós nos reunimos, como nós somos novos e poucos acadêmicos ainda, então surgiu de nós já deixar registrado no estatuto a primeira obra e uma segunda, que é dos patronos. Então, essa primeira, para nós, é o primeiro filho. Então, ela está nascendo para dar origem para os demais. E aí, congregamos diversas ideias. Aqui tem não só poesia, tem conto e tem arte também aqui. Escritora e pesquisadora, Mara Rúbia é presidente da academia e também a organizadora da coletânea. O livro reúne textos de escritores que moram em Santa Catarina. São obras em diferentes formatos e com temáticas variadas. Tem escritor que escreveu poesia, música, contos e também tem pinturas, que é uma artista plástica, de Itajaí. E nós reunimos, então, nesses 20 personagens. E aí